Aqui ó, diabetes é curado com a cetogênica? Já expliquei por que cura diabetes, porque cura resistência à insulina, que é a origem da doença diabetes. Então você tem uma célula aqui, a célula bonitinha, saudável, tá funcionando normal, tá receptiva à glicose, tá recebendo a glicose e tá conseguindo usar essa energia. Agora a célula diabética tá resistente à insulina, porque tem muita glicose vindo, muita glicose, muita insulina, então a célula fala basicamente, chega, para, para, vamos parar um pouco que eu não aguento mais toda essa glicose, então ela shut down, ela se fecha, se torna resistente à ação da insulina, resistente à ação da glicose, pra diminuir o fluxo aí de excessivo de glicose, isso aí. Então vamos lá, a célula se torna resistente à insulina e a cura é devolver a sensibilidade à insulina dessa célula, como vai devolver? Retirando os carboidratos, daí vai retirar o excesso do fluxo de glicose que tá fazendo as portas das células tamparem. Então você abre as portas de novo, o cidadão consegue voltar a produzir energia. Aí pra isso, ele consome gordura como principal fonte de energia, como eu te mostrei lá no começo, nossos ancestrais. Então gordura é reina suprema, a gordura é a fonte preferencial do corpo. A gordura proporciona redução do carboidrato, possibilita que a pessoa reduza o carboidrato e obtenha, deriva energia a partir dela. Daí tudo funciona, que é uma maravilha. Então a cetose é uma metaboliza auxiliar, como eu falei, é uma fonte de energia superior, não só auxiliar, como superior. Vocês vão entender porquê. Então com tempo o ser humano consegue viver sem comer por muito tempo, justamente porque ele usa a gordura corporal estocada como energia. Na cetose, na cetogênica, ele usa a gordura ingerida nos alimentos e a gordura visceral, gordura da barriga mesmo, gordura do corpo, tecido adiposo. Ele usa essa energia de uma forma muito eficiente, tanto é que o ser humano médio sobrevive dois meses sem comer nada. Dois meses de jejum sem comer nada. Muitos estudos com 40 dias de jejum. Então o ser humano sobrevive muito fácil 20 dias. Lembra do pessoal aí que ficou preso na caverna? Lá no ocidente, no oriente, as crianças ficaram presas na caverna por 12 dias? Todas se proviveram tranquilamente. Aí tem muitos estudos com jejum de 10, 20 dias, 40 dias, vou entrar mais em algum deles logo, logo. Mas basicamente o ser humano sobrevive dois meses e um ser humano obeso pode sobreviver um ano ou mais. Mas teve o caso, provavelmente o recorde mundial, de um cara que pesava tipo 220 quilos, 230, não lembro exatamente. E ele começou o jejum e seguiu por um ano. Ele perdeu mais de 100 quilos. O que acontece? Quando você faz jejum, no primeiro dia você perde perto de 1 quilo, em média 900 gramas. Isso é evidência empírica, conhecimento aí com os meus pacientes, mas também conhecimento dos estudos que eles mostram isso. 900 gramas por dia. Aí chega no segundo, terceiro dia, começa a emagrecer menos, 700, 600 gramas. Então, o cara obeso estava emagrecendo meio quilo por dia, ou menos. Chegou uma hora que para de emagrecer tanto assim. Então, em um ano, ele deve ter emagrecido uns 150 quilos. Um ano sem comer nada, gente. Então, o ser humano pode sobreviver muito tempo. Por quê? Por causa da cetose. Se não fosse a cetose, não sobreviveria. Se não fosse a gordura corporal, não sobreviveria. É o que está estocado aqui. Então, o humano adulto, quem escreveu isso foi o George Carrillo, os principais cientistas da dieta cetogênea. Então, um ano adulto normal poderia sobreviver a dois meses de fome. Uma pessoa obesa pode sobreviver por muito mais. Se não fosse o beta-hidroxibutirato e o acetoacetato fornecendo combustível para o cérebro, nós, homo sapiens, não estaríamos aqui, provavelmente. Então, o beta-hidroxibutirato é o principal ácido cetogênico que está no sangue. E o acetoacetato também é um ácido cetogênico importantíssimo para derivar energia para o nosso cérebro, coração, vários órgãos, todos os tecidos do corpo. Exceto alguns tecidos que não têm mitocôndrias, alguns tecidos que realmente requerem carboidrato. Mas eu vou explicar que esse carboidrato é produzido internamente. Você não precisa comer ele. Se não, caso contrário, como sobreviveríamos por um ano, dois meses. Pergunte-se, Jorge Carril, está apagado aqui em cima, ele fez um estudo, ele foi um dos grandes pioneiros, depois do Krebs, depois do Warburg, vou falar um pouco deles, os principais cientistas do mundo, do metabolismo, do câncer. Então, ele fez um estudo fantástico para descobrir como, porque até então não tinha nada, para descobrir o que acontece com a nossa produção de energia quando a gente fica num jejum, um jejum longo. No caso, ele estudou pessoas no jejum de 40 dias, participantes do jejum de 40 dias, e depois ele inseriu um catéter na artéria carótida e na veia jugular também. Então, ele inseriu um catéter aqui dentro para ver o fluxo de nutrientes que ia para o cérebro, porque a glicose está baixando, a diastro cetogênico, então o que vai para o cérebro? Qual é a fonte de energia alternativa que está subindo para o cérebro quando as pessoas estão jejuando por muito tempo? E é claro que eles queriam confirmar a verdade histórica que era relatada aí nas histórias dos grandes gregos, Hipócrates, Sócrates, que usava jejum como ferramenta de saúde. Então, tudo isso é para saber exatamente mais detalhes do que acontece quando você fica em jejum. Então, as partes do corpo que não usa cetose, falei o que eu ia te dizer. Glóbulos vermelhos, células da córnea e pequenos neurônios do cérebro. Então, essas são as únicas células do corpo que não tem mitocôndrias. Então, quando não tem mitocôndrias, precisa de glicose, porque é um metabolismo anaeróbico. E com as mitocôndrias, você usa cetose, um metabolismo aeróbico. Então, é bem diferente as mitocôndrias que conseguem ser produzidas, utilizar energia com a cetose, não precisa de glicose. Agora, quanto que o corpo requer de glicose por dia, independente da dieta? 80 gramas de glicose. Na cetogênica, como vai suprir essa necessidade se não está consumindo nada? Vai suprimir através de outras fontes, derivadas do que? Da proteína que você consome, dos alimentos. Então, a proteína da carne, proteína de alto valor biológico, está sendo convertida em glicose. Para ser usada por essas células, glóbulos vermelhos, células da córnea, alguns neurônios, da glia, por exemplo. Então, essas células requerem glicose e o corpo produz facilmente através das proteínas, através da via chamada gluconeogênica. Gluconeogênese, não precisa saber disso, mas beleza. Através da gordura consumida, também a glicose é convertida a partir das gorduras. E da própria cetose. A cetose gera carboidrato também, aonde é preciso. Então, basicamente, você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo o que precisa. Então, mais detalhes. O fígado e o rim, que orquestram esse processo. Eles juntam a produção de glicose, através de uma via chamada pirovato-lactato, outra feita de glicerol, glicerol-gordura, aminoácidos, que eu falei, as proteínas, a saloacetato e as próprias cetonas. Então, consegue cruzir carboidrato a partir de cetose, a partir de proteína e a partir da gordura consumida. E, aliás, a proteína que você acumulou, através de músculo também. Se for catabolizar com o tempo, você gera glicose a partir desse músculo que você tem acumulado aí. Então, cetose para o cérebro reverte a perda cognitiva com idade. Então, entrar na questão do Alzheimer, que é a demência e perda cognitiva com idade, que acontece uma taxa exponencial, atualmente, aí, na população moderna, cheia de carboidrato. Então, realmente, 85% da população com resistência à insulina, significa que o declínio cognitivo acontece uma taxa muito mais acelerada. Muito mais acentuada. Então, o pesquisador Stefan Kunany, pesquisador da Universidade do Canadá, Sherbrooke, ele escreve o cenário de desenvolvimento como uma lacuna de energia entre as altas demandas de energia do cérebro atendida por um suplemento inadequado. Então, essa lacuna de energia com a idade, vai desenvolvendo, para quem come muito carboidrato, é claro, quem não faz atividade física, quem come muita glicose, essa lacuna de energia vai começando a aparecer aí depois dos 60, 65. Então, mesmo os adultos saudáveis começam a ter uma lacuna de energia de 14% em média. Saudáveis, entre aspas, porque eu falei para você, 85% da população no mínimo, quer dizer, em torno disso, alguns estudos mostram 85%, outros estudos 60%, depende da métrica. Então, 60% a 85% da população está em um estado quase que pré-diabético, que é um distúrbio metabólico, mas não tão grave quanto a diabetes. E por isso que o declínio cognitivo está presente tão acentuadamente, 14% em média. Daí, na pessoa com Alzheimer, é 30%, visto aí que 20% você, considerando que 20% você já não consegue mais ter energia suficiente, você já tem um declínio muito notável, você já vai ficando gaga, então 30% é algo extremamente debilitante, que é Alzheimer. Quem é essa? Essa cientista é a doutora Mary Newport, aliás, e ela tem uma história muito interessante que eu vou contar para vocês. A doutora Mary Newport, ela tem um marido portador de Alzheimer, tinha, porque ele se curou do Alzheimer, não sei o que aconteceu com ele, mas há um tempo atrás ele tinha se curado. Daí, ele participou de vários, ela querendo salvar a vida dele, um ano e meio de Alzheimer, matriculou ele em vários ensaios clínicos, vários estudos de terapias medicamentosas, para tentar salvar o marido. Então, o que aconteceu? Com o tempo, vários estudos ela se matriculou e nada. O que acontece? O Alzheimer só piorava ou continuava igual. Então, assim, resultados muito pobres com esses estudos. Agora, por um acaso, ela se deparou com um estudo com dieta low carb cetogênica, terapia alimentar, não terapia medicamentosa. Então, a terapia medicamentosa é um fracasso. A terapia alimentar proporcionou resultados fantásticos, porque a cetose é uma fonte de energia superior para o cérebro. Vocês vão ver como a cetose afeta o cérebro, como ela realmente aumenta a produção das mitocôndrias, ATP, energia para o cérebro e para os órgãos. Então, em questão de pouco tempo, semanas, ele começou a melhorar muito, o score dele de Alzheimer melhorou. Daí, quando ele saiu do estudo, tudo começou a piorar. Então, óbvio que não é algo temporário, você precisa manter a cetose, você precisa manter a cetogênica. Daí, após semanas do término do estudo, ela começou a ter muito problema, ele voltou a ter problema, voltou a tropeçar, voltou a perder energia, ficar confuso, enfim, várias coisas desastradas ao longo do dia, não conseguia pensar. Foi fazer um teste cognitivo de 0 a 30, ele tirou 14, precisava tirar no mínimo 15 para ter revertido o Alzheimer, para não ter Alzheimer, para não caracterizar o Alzheimer. Daí, realmente, tudo piorou. Então, ela falou, óbvio, vou voltar a fazer cetogênica. Então, voltou a aplicar tudo o que tinha, os elementos do estudo, que não só era dieta cetogênica, mas cetose suplementar. Então, era óleo TCM, óleo caprílico, principalmente, 10 átomos de carbono na sua estrutura, o óleo caprílico. Então, tem o C10, óleo caprílico, tem o óleo de coco, que também tem ácido láurico, tem outros ácidos graxos de cadeia média, triglicérides, cadeia média, essas gorduras que realmente aumentam a cetose. Só que eu falei, o TCM, ácido caprílico, aumenta mais ainda. Então, ela começou a dar esse suplemento, depois descobriu outro, que são os ésteres de cetose. Daí, assim, em poucas semanas, o cérebro do marido voltou a funcionar, e depois de um ano, estava funcionando a todo vapor, depois de seis meses, aliás. Então, aos poucos, ele voltou a andar, voltou a se comunicar bem, voltou a ler, voltou a ser a pessoa que era antes. Só que o que acontece? Ela falou, ótimo, isso é uma descoberta fascinante, temos que revelar tudo isso para o mundo. O mundo precisa saber, os Estados Unidos da América precisam saber dessas descobertas, precisa saber do meu caso, porque Alzheimer acomete 7, agora 9% das mortes dos americanos, do Brasil, algo do tipo. Então, todo mundo precisa saber, precisa saber porque é revolucionário. O que aconteceu? Foi falar com os jornalistas, a mídia falsa não quer saber de nada, não quer reportar porcaria nenhuma. Por quê? Porque não é remédio, não está dentro do paradigma deles, não está dentro da concepção do que eles acham que é certo. Então, a mídia, a sua natureza falsa, ignora tudo que não é compatível com a sua visão, com os seus princípios. Então, é como se fosse uma criancice, uma forma de ignorar o que não te convém. Só que a verdade é verdade, você tem que buscar a verdade, a verdade científica. Então, infelizmente, os estudos científicos não alcançaram a opinião popular e a mídia, obviamente, dificilmente vai acontecer, porque a indústria farmacêutica que banca todas as propagandas na TV lá nos Estados Unidos, aqui também, enfim, é uma coisa, é um conservadorismo extremo e danoso, no mínimo, não é um conservadorismo saudável, não tem nada de conservador, porque conservadorismo verdadeiro é comer comida de verdade, não é ficar sentupindo de remédio, enfim, achar que medicamento é a solução para tudo, e muito pelo contrário, Alzheimer, epilepsia, nada disso funciona, só a cetose. Então, para o choque dela, realmente, ela não conseguiu nada, mas, com isso, ela criou energia, despertou a vontade de ir atrás mesmo, de mostrar para o mundo a verdade. Então, ela conduziu estudos, subsequentemente, ela fez muitas palestras, muitas apresentações, então foi atrás do público por conta própria. Então, o que vai acontecer hoje em dia, pessoal? A verdade, você tem que descobrir por conta própria, você tem que divulgar por conta própria, que se depender da mídia, nada vai acontecer.